Um primer que me surpreendeu com a qualidade dele, com o preço dele, é o que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse primer que é o Buster Matte da marca do Al Agostin Fernandes, que é aquele maquiador top das galáxias, que tem uma linha de maquiagem, uma linha de skincare e uma linha de pré-maquiagem também. E eu resolvi comprar esse Buster, esse primer pra testar e vim compartilhar com vocês a minha experiência com ele. Mas antes de eu começar a compartilhar, antes de eu começar a falar sobre esse primer, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixar seu gostei aí embaixo também pra mim, tá bom? E comenta se vocês já usaram esse produto do Agostin Fernandes. Gente, eu paguei, já vou começar falando sobre o preço, né? Que foi um preço muito legal que eu paguei nesse produto e é um preço, tava numa promoção. O Agostin, a loja dele, a loja do Divo, ela sempre tem promoções bem legais e com produtos muito bons. Esse Buster, esse primer pré-maquiagem, ele tava custando, se eu não me engano, uns R$25,00 e R$30,00. E eu amei o preço e já falo no início desse vídeo que eu amei também a qualidade e os resultados que ele deixou na minha pele. O que que promete esse Buster? Buster Matte pré-maquiagem? Ele promete uniformizar a pele com efeito blanc. E já falo pra vocês que ele faz isso mesmo. Ele dá até uma apagadinha nessa ruga que eu tenho aqui, eu tô usando ele agora nessa maquiagem. E ele dá uma arrumadinha, sabe? Dá uma atenuada nas rugas. Tanto nas rugas, quanto nas rugas da peça, quanto nessas rugas dos olhinhos também. Ele ajuda nessas rugas a não ficarem tão aparentes. Ela é que fala, forma uma película sobre a pele aumentando a duração da maquiagem. Eu não percebi assim, tanto a duração da maquiagem, sabe? Porque ultimamente, como a gente só tá em casa, eu não fiquei prestando tanto atenção se a maquiagem realmente durou muito. Mas uma coisa eu já falo aqui pra vocês, que a base ficou bem mais bonita da pele e isso é verdade. Aí aqui ele fala assim, Realmente ele dá uma fechada bem legal nos poros, ele não chega a fechar totalmente os meus poros e meus poros, tá? A minha pele não chegou a fechar totalmente assim, mas ele deu uma boa fechada assim nos poros e a pele ficou bem aveludada. Ele ficou com um toque bem assim, aveludado mesmo, sabe? A coisa bem gostosa de pegar. Então foi isso que ele fez na minha pele. Eu não, o cheirinho desse primer, desse buster, ele tem um cheirinho bem suavezinho, sabe? Um cheirinho bem, bem suave mesmo. E quando a gente passa na pele, ele, quando, eu não senti nada na minha pele, mas muitas pessoas que eu vi falando sobre esse produto, e até o próprio Agostin fala que dá uma ardidinha na minha pele, ele não deu essa ardidinha, tá? Então, paria de pele pra pele, né? Então, gente, foi esse o vídeo que eu quis compartilhar com vocês. Esse vídeo rapidinho sobre maquiagem, sobre pré-maquiagem, que eu vim compartilhar com vocês esse buster que é muito, muito bom, do Agostinho Fernandes. Eu chego a comparar ele com o Blur Mágico da L'Oreal, sendo que esse aqui eu gostei mais. Mas ele chega muito, 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 muito parecido e muito melhor ainda do que o Blur Mágico. Então, fica aqui a dica pra vocês de um produto de pré-maquiagem, principalmente pra quem tem muitos poros abertos e pra quem tem pele madura, ele ajuda bastante. Então, foi isso, gente, que eu quis vir compartilhar com vocês esse vídeo rapidinho, compartilhando com vocês a minha experiência com o bluster pré-maquiagem do Agostinho Fernandes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.